Então parte 2 aí do projetinho do Lucas e da Sofia, pra quem não conhece, esse é o Lucão e aquela é a Sofia. Então a gente tá fazendo um projetinho aí pra eles de um triciclo, no qual eu desenhei aí pra vocês verem aí, que vai ser dois lugares e de pedalar, no caso vai poder levar ele e a Sofia junto no triciclo, pra eles poderem brincar em terreiro, tem bastante espaço. E essa bicicletinha velha que ele tem, a gente vai fazer dela um projetinho bacana, vamos reformar, vamos pintar da corzinha que ele quiser e vamos arrumar essas rodinhas, vamos deixar no estilo pra eles, já que eles precisam brincar, né? Eles vão gostar demais, estão doidos pra poder ver já finalizado. Não esquece de deixar seu like, curtir e comentar o que vocês estão achando e dar ideia aí pra gente poder continuar o nosso projetinho aí, beleza? Quem não assistiu parte 1, já tá aí, corre lá depois e assiste, tamo junto, então bora pro vídeo. É pra esse lado? É, é, pro outro, pro outro. Vou pintar tudo. Vai, tá que vai lá, deixa eu perder a porquinha não. Eita. Deixa eu botar aqui. Olha lá, caiu aqui, outro negócio aqui, ó. Aqui. Aí. Agora eu vou ter que soltar aqui, vamos buscar uma chavinha, ó. E aí. E aí. E aí. O que é isso? Vai. Pode ir. Deixa cega a mão. Ai, só. É, vai puxar tudo, vai. Pronto, só o freiozinho. Mas eu tenho que enterrar, acho que não dá. Raspa aí pra tirar a tela. Tá bem. Deixa. Deixa eu passar. Isso. Deixa eu passar pra cima. Isso. Tá com o dele, hein? Aí vê se já sai agora. Aí já dá. Vou ter que segurar aí. Vou ter que fazer força aqui, peraí. Ah, não dá não. Deixa eu ver. Tá o filme aí. Tá com o que eu sou. Aí o outro eu quero comer. O outro é ficar. Ah, tá. Porque o outro é o feio da frente. Vai. O esquerdo. O feio da frente não e o outro. Aqui ó. Não, esse aqui é o de trás não tô tirando. Tira aqui, louco. Tira. 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 Tá filmando? Hum. Tira. Um cartão. Hã? De cartão. Tira. Monta, Tanda. Oi. Vamos ver assim... Tá quebrado já. Tira. Tira. Sabe quem quebrou? Hum. Moçadinho. Ele jogou a bicicletalada ali em cima. Aí não dá. Mostra Şubacão. Ó. punho dela aí os punhos que a gente pode ter que pintar né aí tem que tirar rodar e puxar para fora e puxar para fora para lá puxar isso segure ele e agora o outro aqui o outro vira oi E finalizando mais um videozinho aí, top, já já vai ter o parte 3 da construção do nosso triciclo aí. E vocês vão ver que na parte 3 já vai ter bastante coisa feita. E é isso aí. Quem gostou, acompanhe aí. Deixa o seu like, comenta. Tamo junto. Até o parte 3.